O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, inaugurou ontem o viaduto da BR-428, localizado na travessia urbana de Petrolina, em Pernambuco. O viaduto faz parte do complexo viário do município. A obra tem 600 metros de extensão e vai desafogar o trânsito da cidade, ajudar na mobilidade urbana e facilitar o escoamento da produção agrícola da região. De acordo com Tarcísio de Freitas, os investimentos no Nordeste vão continuar. É o primeiro viaduto porque o segundo vem logo na sequência. Em agosto a gente está inaugurando, terminando esse trecho da 428 e acabamos de visitar aqui a duplicação da 428 na direção de Recife, obra que está andando em excelente ritmo e que no final do ano nós estaremos entregando, estaremos concluídos e vamos trabalhar juntos para garantir os recursos, para não deixar faltar nem um centavo, para que no final do ano a gente entregue a duplicação e as vias marginais.